A Secretaria de Estado da Saúde participou nesta quinta-feira de um encontro que teve como foco a conscientização sobre a vacinação na população aqui do Estado. De acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal, considerada ideal para vacinas como a BCG, Covid-19 e rotavírus, é de no mínimo 90% do público-alvo, enquanto para os demais imunizantes, a meta é de 95%. De acordo com dados preliminares, a vacina BCG encerrou 2022 abaixo da meta, com 89,59% de cobertura. O secretário estadual Beto Preto reforçou a importância da vacinação e a necessidade de ampliar as estratégias de imunização. Existem diversas vacinas disponíveis no SUS, mas muita gente, por vários motivos, não está sendo vacinada. Nós recebemos aqui no estúdio, então, a Letícia Ferraz, que é médica intensivista e coordenadora da UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Letícia, por que as pessoas não estão se vacinando ou não estão levando os pequenos para se vacinar? Boa tarde. Pois é, isso realmente tem sido um drama, né? A gente tem visto que a adesão foi muito baixa das crianças, principalmente, e também dos adultos. Esse ano, em 2023, foi liberado, foi estendido a vacina, o reforço bivalente contra a Covid, para a população acima de 12 anos. E foi muito baixa a adesão. Então, eu venho aqui reforçar, pedir que vocês realmente se atentem a isso, porque é uma forma muito efetiva da gente se prevenir dessas doenças. Mas por que, então, que é importante ter todas as vacinas, o calendário completo, no braço ou nas gotinhas, por caso? É muito importante para você se proteger a si e proteger o resto da população, para que isso não seja transmissível, né? Não seja replicável em grande proporção, como a gente teve, né? Em pandemia e tudo mais, e não só isso, né? Por exemplo, a vacina da gripe também, que tem as campanhas anuais, é muito importante. Existe alguma vacina que é essencial? Essa não pode deixar de tomar, outra mais ou menos, ou não? Todas as vacinas são necessárias? Não, não. Não são todas as vacinas obrigatórias, tá? A gente tem o calendário, tem o Programa Nacional de Imunizações com as vacinas preconizadas, as vacinas obrigatórias, né? Não vou falar todas, mas a BCG para criança, a... Desculpa. A BCG, né? No caso das crianças. Da poliomielite também, e algumas que não são obrigatórias, mas que se puderem se vacinar, vacinem. O SUS, ele vai cobrir, a gente tem as vacinas obrigatórias, mas na rede privada você consegue uma gama muito maior de benefício, de imunização. Tem muita gente que pergunta, né? Eu não tomei a vacina quando era pequeno, era criança, agora eu posso tomar aquelas vacinas lá de trás? Depende, tá? Depende. Por exemplo, a BCG, né? Quando você é criança, as criancinhas que são obrigatórias, vai lá e toma. Ah, eu não tomei, e agora? Preciso tomar? Depende. Aí tem alguns casos, né? Pacientes que convivem com... Pacientes com ranceníase, aí tem as recomendações. Se não, não é necessário tomar essa dose. Tem a vacina da febre amarela, por exemplo. As pessoas só tomam quando vai viajar, é assim mesmo? É assim mesmo. A gente aqui, a gente não precisa tomar, mas se a gente for programar uma viagem para uma região endêmica, aí é obrigatório. E aquela vacina da HPV, que tem no SUS disponível para crianças e adolescentes, as pessoas mais velhas, elas podem tomar também? Isso, interessante. A vacina do pro-HPV, as meninas a partir de 9 anos de idade podem e devem tomar, né? Isso pela rede pública. Agora, e adulto? Deve tomar? Os ginecologistas até recomendam, né? Que as mulheres, até na fase de idade mais avançada, possam tomar. Mas isso não será coberto pelo SUS, tá? E você terá que procurar uma rede privada de vacinação e traz benefício ainda assim. Letícia, se eu perder a minha carteirinha de vacinação, como é que eu faço? Você tem que ir numa UBS, de preferência UBS lá do seu bairro, e eles têm o registro das vacinas principais que você tomou ali. Se não, é feito uma análise do que você deveria ter tomado nos últimos 7, 10 anos e é feito esse reforço. Mas é tudo individualizado. Perdeu a carteira de vacinação? Vá até a UBS, a unidade de saúde mais próxima, e certifique-se com o atendente. A gente às vezes viaja, muda de cidade, vai mudando de endereço, pede a carteirinha, não tem como voltar para o posto onde era criança e foi vacinar. Às vezes o posto já fechou e era tudo registrado no papel mesmo, né? Agora com a questão digital, fica um pouco mais fácil quando as pessoas se mudam. Com certeza. Mas a recomendação não muda. Você vai para alguma unidade básica de saúde e eles vão orientar corretamente o que você deve tomar ou não. E a vacina da Covid-19, ela pode até entrar no calendário nacional de vacinação a partir de 2024, é uma proposta do Ministério da Saúde. E a partir dali, crianças, idosos, aqueles grupos de risco, tomarem assim como tem à disposição a vacina da gripe, pelo menos uma vez por ano. Isso é bom? Isso é melhor? Porque tem muita gente que já meio que abandonou a vacina da Covid e não podia, né? Não deveria. A OMS declarou no início do ano que a gente já não está mais em pandemia, mas isso não significa que o vírus sumiu. O vírus continua aí, pessoas continuam se infectando, continuam internando por conta do Covid e a melhor forma da gente se proteger é a vacinação, tá? Até o momento, a gente fez vacinações de forma emergencial, certo? Campanhas emergenciais. A gente está numa transição para que isso venha a ser uma campanha de imunização de rotina, para que isso entre no calendário vacinal e tenha o reforço anualmente. A princípio, o reforço anual seria para populações de risco, né? Aquelas que a OMS já informou. Já informou. Mas, quem sabe, mais pra frente, isso venha a se estender a toda a população. Luciana Ferraz, eu vou te pedir licença porque a gente tem uma notícia chegando agora, nesse exato momento.